Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Chevrolet Classic Veículo na versão LS com motor 1.0 e ano 2012 É o veículo ideal para você que está buscando versatilidade, economia e baixo custo de manutenção Um veículo para todas as horas e está disponível aqui no nosso showroom E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo O Classic traz detalhes cromados na sua grade frontal Faróis com lâmpadas halógenas Rodas de ferro, aro 13 Veículo conta com calota e pneus em ótimo estado Um veículo muito bem conservado pelo seu antigo proprietário Seu revestimento interno é feito em tecido O acionamento dos vidros feito de forma manual Veículo com um pouco mais de 52 mil quilômetros rodados Temos os controles dos embaçadores e o ar quente Um som MP3 instalado pelo antigo proprietário Com entradas USB, entradas para cartão de memória e auxiliar O Classic traz um câmbio manual de 5 velocidades Entrega um pouco mais de 70 cavalos de potência Temos um bom espaço de porta-luvas com iluminação E lembrando a vocês que todos os carros da Clássica e Carros Contam com certificado de garantia e de procedência Cintos de segurança com regulagem de altura Um veículo que entrega um bom espaço interno Você que está buscando versatilidade O Classic é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem E ser o seu próximo veículo Ele também conta com uma direção hidráulica Muito macia e precisa É um veículo muito gostoso de ser guiado Temos o aviso sonoro de faróis acesos Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes Um veículo que entrega um bom espaço interno Vocês conferem comigo todo o acabamento Um acabamento muito bem cuidado O revestimento sem nenhum tipo de avaria E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos Veículos, especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com Ele traz um porta-malas com um bom espaço interno Com um pouco mais de 380 litros de capacidade Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto Fazer um test drive Venha nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florence, número 410, no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos